Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go! Eu sou Thiago Kempen e a gente está aqui de novo para poder gravar essa live barra podcast, só que dessa vez uma live mais especial do que as mais especiais de sempre. Uma live que é o centésimo episódio do nosso podcast. Tem noção? 100 semanas, 100 episódios de podcast é coisa demais, né? Mas a gente adora fazer isso aqui, a gente tem um prazer enorme de fazer esse podcast aqui ao lado de vocês. E hoje a gente vai contar com um especial, com um convidado especialíssimo que já está até entrando aqui com a gente, o Hilton Riquieri. Isso é um prazer ter nosso amigo aqui, o Hilton Riquieri, ao lado da K2Go nesse centésimo episódio, né? E aí, meu querido? E aí, tudo bem, Thiago? Sossego? Bão demais, sempre bom, né? Hoje é a primeira vez que o convidado chega antes do Kogut, cara. Você é um cara muito pontual. Vamos lá, que eu estava correndo agora, levando criança para lá, criança para cá, enfim. Correndo atrás com a minha esposa e tal. A gente está em final de ano, né, cara? Na verdade, eu estou terminando as minhas turmas desse ano. E estava aqui correndo atrás, né, cara? Bom, enfim, vou lá. Ô Thiago, como sempre, né, cara? É um grande prazer estar aqui nesse evento, né, cara? E eu não sabia, mas eu estou ouvindo agora. É centésima edição, né? Centésima edição, para você ver o tanto que é especial, cara. No centésimo episódio nosso aí, você vai fazer uma participação especial. E a gente está bem feliz com isso. Você sabe que o último podcast que você gravou com a gente, a repercussão foi enorme, né? Na verdade, foi o podcast que foi mais ouvido em menos tempo de todos os 100 episódios até agora. Nossa, que legal, que legal. Ah, só um minutinho aqui. Só, desculpa, cara. Só um minutinho, tá? Um, dois, quando você precisar. Olá, meu querido Fundá. Então, eu tenho um amigo de Turquia. Infelizmente, eu não consegui falar com ela, porque, eu não sei, nós tivemos um problema sobre conexão. Então, de qualquer forma, Fundá, eu estou aqui. Fundá, eu estou aqui. Ok? Até você. Desculpa, vamos lá. Oh, that's cool, my friend. You can speak in English every time you need here. That's okay, my... But our audience is from Brazil, so... I think it's better to speak in Portuguese. But, if you want in English, I'm here again. So, let's go. A gente tem que falar em português, porque o Augusto não vai entender, né, cara? A gente entrou agora... Nice to see you, guy. How's it going? Vamos nessa. Oi, Milton. Falando em... Falando em internacionalidade aí, né, quando a gente gravou o podcast com você a última vez, se eu não me engano, a gente estava com 14 países nos ouvindo. Agora, a gente chegou em 17 países nos ouvindo. E quando eu digo ouvindo, não é aquele carinha que deu um play só, sem querer lá, não. É pessoas que estão ouvindo frequentemente mesmo. Olha, a Fundá está nos vendo aí. Hello, Fundá. See you. Então, temos aí... Agora temos audiência da Turquia, direto da Turquia, que é ao vivo. É, mas olha, acredite, para eles é tão difícil entender português quanto para nós, o turco, viu, cara? E vamos lá. Eu tenho uma... Esse ano eu tenho uma aluna da Turquia, a esposa do Adriano Scheider. Não sei se vocês conhecem o Adriano Scheider. Sim, claro. Os laboratórios mais tops ali de São Paulo, um, dois. Um grande amigo, ex-aluno, que hoje está aí triando o estrelato, né? E ele conheceu a Berna justamente lá em Istambul, no consultório do Galip Gurel, aquele figuraça da estética mundial. E a Berna trabalhava como assistente do Galip Gurel e, naquele momento, assim, por conta de muitos contatos entre o Murilo Calgary, entre o Christian Kutman, o Scheider, que começou pequenininho, pequenininho aqui, cara. Olha lá, em 2005, 2006, ele foi meu aluno. O cara foi conhecer a esposa dele, a mulher da vida dele, lá em Istambul, na Turquia. casou-se com ele e os dois vieram aqui para São Paulo. Mas eles têm uma vida, assim, meio dividida entre São Paulo e Turquia. Mas, enfim, é isso aí, né, cara? O mundo não tem mais fronteiras, né, cara? Você sabe que, independente disso... Na prótese, isso que eu ia comentar, Hilton, é impressionante como nós temos colegas aí exportados, né, para o mundo inteiro aí. Não sei o que acontece, né, o talento, essa ginga, a qualidade do protético brasileiro, assim, é impressionante. Eu escutei, eu escuto isso muito mais lá de fora. Nós temos amigos aí, ontem mesmo, eu estava conversando aqui à noite com o William de Deus, né, ele está recebendo trabalhos dos Estados Unidos. Então, você vê, né, vai dizer que não tem um laboratório lá de qualidade tem, né, mas o que que a ginga do brasileiro, do protético brasileiro tem que o americano não tem, né, vai entender. Mas é... O pessoal entrando, I'm waiting for you in Turkey. Está te esperando lá, cara. So, fundar, as soon as possible, but, first of all, we have to see COVID, COVID, a coronavirus, go away. So, but, wait for me, as soon as possible, I'm going to travel to Turkey. So, and that's it. Então, o... And I'm going with him. I'm going with him. I'm going to Turkey too. I want it? Ué, depende de você. Vamos montar um curso, uma apresentação, sei lá o que, na Turquia. Ela queria muito que eu fosse fazer um curso, que eu fosse ministrar um curso lá. A Berna se colocou à disposição para ajudar a montar, para correr atrás, também para fazer tradução, se for o caso, porque muitos lá não sabem, não falam inglês ou não... Não é o que eu uso. Eu também não sei falar inglês. Eu consigo me comunicar em inglês. Isso é uma grande diferença, né? Enfim. Aliás, é o tema de hoje, né? O poder da comunicação. Da comunicação. Eu me viro bem em qualquer lugar do mundo. Ah, então... Não por falar, não necessariamente por dominar o idioma. Então, eu também. Aqui, na verdade, quando eu era garoto de programa, eu aprendi a me comunicar muito bem. Deixa eu ver uma outra história. Deixa pra lá, deixa pra lá. Desenvolver uma habilidade oral sem precedentes. Olha, expressão... Ouvir falar que nessa época você era muito bom de anatomia, cara. Ó, Cogut, é o seguinte, é um misto disso tudo, cara. Eu vejo que, assim, se aqui no Brasil... Eu lembro que a gente já deu uma pincelada, a gente já visitou esse tema meio que ampaçã lá na outra, na nossa outra live. Mas é o seguinte, cara, tá faltando técnico qualificado no mundo inteiro. Aqui, também. Só que nos Estados Unidos, o mercado, assim, é gigantesco. Então, lá tem uma demanda muito grande por mão de obra qualificada, mais do que em qualquer outro lugar. entendeu? E, é claro, pra nós brasileiros que crescemos aqui martelados por uma... ou malhados, marretados, assim, modelados, sob pressão. Assim, a terra e fogo forjados pra... pra suportar uma pressão por resultado, clímax, 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 toda hora, toda hora, toda hora. Resultado, resultado, resultado. Superação, superação, superação. Então, pra gente, não que lá eles não tenham essa busca pela estética, mas a pressão que a gente enfrenta aqui é muito maior. Então, é... Diamante é feito com temperatura e pressão, né, Hilton? É, exato. Diamante forjado, temperatura e pressão. Então, pra nós brasileiros, você falou, é nós, não sei se a gente tem a ginga, o jeito e tal. É isso mesmo, é verdade. É. Pra quem tá trabalhado, pra quem tá acostumado a trabalhar sob tanta pressão, num mercado grande como aquele, mas que não tem tanta, tanta demanda por tanta estética, o padrão estético é outro, não vou falar nem melhor nem pior, é diferente, mas pra nós é relativamente tranquilo de enfrentar, por isso que há essa, não vou falar fuga, não, mas essa transferência de grandes cérebros, de grandes... Esse reconhecimento. Esse reconhecimento global, né? Esse reconhecimento global, né? Porque certamente... Ah, e antes da gente entrar no podcast, eu queria falar sobre esse assunto rapidinho, que eu acho que o brasileiro, ele também tem uma grande tendência ao improviso e à criatividade, né? Eu não conheço uma profissão que exige mais criatividade atualmente do que a própria prótese com as soluções que a gente precisa criar, principalmente antes, né? Atualmente tá ficando cada vez mais parametrizado, mais padronizado, mas antes não vai inventar muita coisa. E o americano e o europeu, eles têm a tendência de sempre seguir um processo científico relativamente rigoroso, né? E o brasileiro, cara, ele gosta de misturar, testar e falar, deixa eu testar, deixa eu ver se isso aqui funcionou ou não. Nem sempre tem um material científico embasado, mas funciona. Então, como dizem, né? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA e não tem uma profissão melhor pra colocar um cara que tem que ser estudado pela NASA do que aqui na prótese, né? Isso, exato. Então, e... Cara, eu vejo o seguinte, diante de tanta limitação física, material, e a gente tem que se virar com o que tem, com o que nós temos à disposição, diante de tanta limitação, pra se alcançar essa economidade que é muito fácil de ser alcançada, de ser tocada, de ser tangível no exterior, aqui pra gente é tudo um pouco mais difícil, porque é tudo, o preço é muito seletivo, é bom, enfim, o custo do Brasil, né? é muito seletivo pra nós técnicos, então a gente tem que se virar nos 30, ou seja, fazer o melhor possível com a que... Essa frase ficou famosa, né? Proferida pelo... pelo Cortella, Mário Sérgio Cortella, né? Sim. Então a gente tem que fazer o melhor possível com as ferramentas que a gente tem à disposição até que a gente tenha acesso a outras ferramentas que nos permitam me dar o... subir o degrau, dar um salto de qualidade, né? Só que por enquanto... Só que esse poder de improviso é de fato uma coisa assim... Tem um viés cultural muito grande, muito forte, e nós temos esse viés... Quer dizer, e esse viés faz parte da nossa cultura em função de todas essas limitações. Eu acho que tem esse... É, o Brasil... O Brasil é o país que tem o maior grau de miscigenação hoje da face da Terra, né? Nós temos... Só aqui, se for ver as nossas origens aí, já são três origens que podem ser mescladas, mas são diferentes, né? E isso traz, às vezes, um aspecto, assim, de falta de união, que você vê, né? Que o francês lá se subir um centavo lá de imposto, o preço do pão, a França para, né? O espanhol, a mesma coisa. Até o argentino, aqui, nossos irmãos, a mesma coisa. Quando você pega, assim, o brasileiro, parece, assim, desconectado, mas, ao mesmo tempo, ele traz um pouco da cultura japonesa, ele traz um pouco da cultura alemã, da cultura indiana, italiana, enfim, portuguesa. Então, e tem a riqueza também disso, né? Mas, aqueles que vão por esse aspecto de primor, de se aprofundar, de buscar conhecimento, de buscar know-how. E isso é a comunicação tema de hoje, mas a gente já está entrando em tema do... para debater no podcast. Se você permite, eu queria fazer a abertura aqui para a gente entrar. perdendo já no tempo. Olha, o Tiago e Cogut, esse processo, ele não está nem... ele mal começou. Você pode ter certeza que, quanto mais, quanto mais se ampliar, quanto maior for a demanda por mão de obra qualificada, por exemplo, na América e Europa, você pode ter certeza, cara, mais técnicos brasileiros vão. Eu acho que esse processo está começando agora. Por quê? Porque, por pior que seja a nossa situação, a gente ainda está em melhor situação que eles, em termos de disponibilidade de mão de obra, ou rotatividade dessa mão de obra. Lá, como aqui, eu não sei por que a prótese não faz tanto sucesso. E é impressionante como a prótese é um mercado muito bacana, muito legal. O segmento laboratório é muito legal. Só que o grande mercado... O segmento prótese laboratório é desconhecido pelo grande mercado. E lá é a mesma coisa, só que o mercado lá é muito maior, a demanda é muito maior, o consumo por esse tipo de serviço é muito maior. Eu acredito que isso vai se ampliar. E veja só, os norte-americanos, os Estados Unidos, assim como o Brasil, a gente está saindo de uma depressão econômica, mas lá eles estão se recuperando um pouco mais rápido. Cara, eu vou falar uma coisa, cara. A pressão, o ímã, o magnetismo, vai se intensificar cada vez mais a partir dessa melhora da economia norte-americana e europeia, mas muito mais norte-americana, porque o poder de convencimento deles é muito maior. Com certeza. E a prova de que temos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro é o nosso podcast, que é feito somente em português e hoje é ouvido em 17 países. Ou seja, tem no mínimo 17 países que tem brasileiros espalhados cuidando ou na odontologia na parte clínica ou na parte laboratorial. Legal, bacana. Peraí, por falar nisso, vamos nos desafiar que tal um dia a gente fazer um podcast em inglês? Eu totalmente agree, mano. Eu estou com você. Eu totalmente agree. Ok, quem sabe, se tiver uma meia dúzia de ouvintes e de espectadores está de bom tamanho, né, cara? Mas a versão em português e a versão em inglês. É isso aí. Não, mas olha, eu acho que para nós está mais próximo também o espanhol, porque, cara, o que eu percebi, pessoal, é que não tem jeito. Os latino-americanos, eles se espelham muito no que acontece aqui no Brasil. Muito. Sim, é um grande mercado, né? Então, é, eu cheguei a ouvir de colegas dominicanos, lá da República Dominicana, de colombianos, peruanos, que o Brasil é a meca da odontologia, é o centro, é o centro da odontologia mundial. E, cara, isso só revela, assim, o ponto de vista deles em relação à odontologia brasileira. Eu escutei isso em Frankfurt, eu escutei isso em Estocolmo, em... Eu ouvi isso em Belo Horizonte, em São Paulo. Vocês estão chiques demais, cara. Então, isso aí é uma coisa assim, eu nunca tinha ouvido falar, mas quando eu ouvi pela primeira vez, em pouquíssimo tempo, depois eu ouvi pela segunda e pela terceira vez. Primeira vez foi por meio de uma colega da República Dominicana, uma dentista. O sonho dela era vir para o Brasil fazer curso, cara, só para você ter uma ideia. Colômbia e Peru, a mesma coisa. Mas aí eu vejo que... Não vou falar aqui a dominância, porque não tem dominância, mas essa expressão da odontologia brasileira, ela é muito intensa aqui na América Latina, muito intensa, muito intensa. Não sei dúvida. Eu tenho uma dificuldade em falar espanhol muito grande, então se não pudermos fazer em portuguel, aí pode ser. Não tem, a gente se vira. Mas é interessante, viu, Hilton? Bom, você lembra, quando a gente fazia os projetos aí para a América Latina, quando eu estava na indústria ainda, tinha até a ideia de fazer a tua marca, vai, Hilton, Riquieri, a Cirly Ramirez, um beijão para a Cirly, se ela é colombiana, que também adora o teu trabalho, e sabe que isso daí, quem me falou foram os hermanos, que nós temos mais facilidade para entendê-los do que eles têm para nos entender do português. Isso daí eu já ouvi mais de um, convivendo aí com o pessoal de América Latina, da Espanha também, então a gente tem essa vantagem. Mas vamos lá, vamos começar, vamos entrar no podcast, Tiago? Bora lá? Vamos, vamos entrar no podcast, mas só para confirmar sua teoria aí, Itacogut. Fui comprar um tênis, estava lá na Argentina para comprar um tênis, tentei ser amigável falando em espanhol com ele, ele falou, não fale em português que eu te entendo melhor. Resultado, eu não comprei o tênis, fiquei chateado. Vamos lá, vamos começar com o podcast. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Kogutti. Eu sou o Tiago Kempen. Tiago, o número 100, o que representa para você? Parece que tem uma mística, uma mágica em torno do número 100, né? Ah, é quando a gente vira Três Casas, né? É o centésimo episódio do podcast, é um número marcante, 100 sempre é um número marcante, né? Se for na numerologia pitagórica, a gente zera, né? Porque daí, 1 mais 0 mais 0, 1 começa tudo de novo. Então, vamos lá para o 200 agora, né? Tiago. E para vocês que nos acompanham, surpresa sempre aqui agora, nesse formato de live que nós fazemos nas quintas-feiras às 17 horas, e para quem está nos escutando no podcast, surpresa, estamos aqui com um convidado para lá de especial para comemorar esse centésimo episódio ininterrupto do nosso primeiro, único, o insubstituível OdontoCast. Depois saíram vários outros, mas se você for lá, quem está no número 100? E hoje em 17 países e na língua portuguesa, nós não temos isso em outro idioma. Agora, a gente estava conversando aqui sobre a universalidade do talento do protético brasileiro com o nosso convidado, mas o nosso podcast ele tem essa penetração por quê? Porque nós temos protéticos, dentistas, nós temos profissionais da odontologia atuando nesse país e nos acompanha, então um beijo para todos. E para vocês que eventualmente chegou agora, caiu aí de paraquedas, não deixe de acompanhar, tem mais 99 episódios que você pode encontrar nas plataformas, no Google Podcast, nós temos no... Me ajuda aí, Tiago, nós temos em k2go.com.br, Apple Podcast, Spotify, k2go.com.br, barra podcast, Então tem muitos conteúdos bacanas, aulas gratuitas, uma verdadeira comunidade voltada para esse ecossistema da odontologia da nova era. E sem mais delongas, Tiago, qual é o nosso tema e nossos convidados de hoje? Para o nosso centésimo episódio ininterrupto de podcast, vamos receber o nosso querido Hilton Riquieri para poder falar sobre comunicação clínico-laboratorial. Bem-vindo, bem-vindo, Hilton. Bem-vindo, gente. Bem-vindo. Eu sou eu que falo. Bem-vindo a vocês dois. Bem-vindo. Bem-vindo, Hilton. A minha humilde casa. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder participar desse evento. A alegria é sempre nossa. É sempre nossa. Você é um querido, uma pessoa extremamente carismática, talentosa, conhecida no mundo inteiro, atravessou as fronteiras aí do Brasil. Então, Hilton, já entrando assim direto no tema a comunicação clínico-laboratorial, falando antes sobre essa parte da comunicação, todos conhecem o Hilton como professor, como esse protético brilhante que consegue levar essa qualidade que transcende as fronteiras aí do nosso país. Mas até que ponto, Hilton? A comunicação foi fator fundamental no teu desenvolvimento na profissão da prótese, hoje como dentista também e principalmente como professor. Como que você encara esse desafio de comunicação? Cara, eu não sei, cara. A gente se encontra, a gente se acha professor. A gente se encontra no meio do canal. Entendeu? Eu passei. Espera aí, eu esqueci o fiozinho aqui. E aí, e no meio do caminho dessa jornada que foi laboratório de prótese, que foi não, né? Que está sendo laboratório de prótese, eu me encontrei como professor. E vou te falar, cara, isso aqui é a minha cachaça. Eu adoro o que faço, curto pra valer. Eu estou nesse exato momento, no mês de agosto, concluindo as turmas desse ano. Então, já pensando no ano que vem, como vocês, hoje é a centésima edição, pra mim também está se aproximando o momento de reflexão. Cara, mais uma coisa eu vou te falar, cara. No magistério, eu acho que a palavra comunicação, ela é pilar central do comportamento, do pensamento do professor, do didata, daquele que se propõe ao magistério. Eu não sei, de alguma forma, já me falaram isso a meu respeito, um grande amigo, Guilherme Saavedra, meu amigo, e foi meu orientador no doutorado, meu ex-aluno também e tal, assim que eu fui, do mês que eu fui aluno dele também. Ele falou, aí, Tom, eu não sei, você tem uma característica de, você consegue capturar o pensamento da pessoa quando ele está ali, quando ele está ali na sua frente. Então, olha, isso é para poucos, porque manter um, conseguir manter o aluno focado durante o dia inteiro, e outra coisa, não é aqueles cinco minutinhos, dez minutinhos de cafezinho, não é o dia inteiro. É uma tarefa, assim, primeiro, extremamente extenuante, é muito cansativa para você, mas para eles é muito mais, porque eu tive no lugar deles, é muito cansativo. Só que é impressionante como a gente foca, senta, foca, e o tempo passa, e a gente nem vê, e a gente nem vê. Cara, como eu te falei, eu não sei como é que eu consigo, nem sei se eu consegui, aliás, nem sei se ele falou, eu não tenho noção do alcance dessas palavras dele, mas é certamente que eu consigo, por quê? Quer dizer, eu imagino que eu tenha essa capacidade, porque eu, de fato, os alunos sentam aqui na minha frente, e a gente começa a produzir, começa a produzir oito e meia, nove horas, oito e quinze, oito e quarenta e cinco, e tal, e a gente só para para oito horas da noite, lá com quarenta e cinco minutos, sessenta minutos de almoço, e toque em diante, toque em diante, mas, portanto, isso me leva à conclusão de uma coisa, eu não sei como, nem sei por que caminho, por quais caminhos, ou por quais atalhos, não sei, mas, talvez o assunto seja interessante, talvez a forma que eu apresente o assunto aos alunos seja muito interessante, e eles conseguem, conseguem acompanhar, sentar e focar e se endivagar muito, é claro que numa plateia aqui de quinze, vinte pessoas, um outro acaba perdendo o foco, acaba desconcentrando, mas logo, logo ele é chamado, porque, cara, não deixa o aluno aqui piscar, agora, a comunicação, portanto, é figura central nessa história toda, o Tiago Koguchi, para isso, a gente tem que, para manter esse foco, para manter essa comunicação em autonomia, para manter esse canal de comunicação ida e vinda, do Wilton para o aluno, do professor para o aluno, do aluno para o professor, é claro, cara, não tem mágica, a gente tem que lançar um monte de ferramentas, ferramentas ligadas à didática, metodologia, neurolinguística, e uma coisa eu aprendi, meu, e eu falo para todos os alunos aqui, olha, o aprendizado e a formação de memória a longo prazo não é uma coisa tão complexa assim, não é um evento tão, não é um caminho tão nebuloso assim, basta que você preste atenção, se você prestar atenção de uma vez, vendo um artigo uma vez da professora Tayrova, Tayrova, lá da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que a gente tem que ter, que a gente tem que ter, quando, que a gente deve ter, quando a gente quer aprender alguma coisa, é contato com aquele elemento, com o objetivo do nosso desejo de aprender. Tá bom, primeiro contato, só que ter um contato não significa que você vai levar para a memória de curto prazo, tá bom, você que teve contato, é contato imediato, só que para aquele detalhe, para aquela informação e ir para o centro de memória curta, você precisa realmente prestar atenção e focar por um tempo, ou seja, você precisa estar presente, estar presente mesmo, é mergulhar no assunto, agora, para aquela informação, para que ela vá do centro de curto prazo, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, não, aí é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, você tem que, repetição, tem que ter sequência e frequência. Exato, repetição, num determinado período de tempo, aquilo que nós chamamos de codificação, você tem que codificar a informação, só que uma vez codificada, tá lá, é seu, cara, e o detalhe é o seguinte, também, que eu aprendi nas minhas andanças pela neurolinguística, pela metodologia, pela didática, cara, a informação, ela nunca vai no formato de foto, ela não vai uma foto, num episódio assim, um clique, não é um clique, é um filme, então a informação, ela vai dentro de um contexto muito mais amplo, muito mais recheado, dentro do qual está a informação específica que a gente quer, porém, quando a gente lembra daquela informação, não lembra só daquele detalhezinho, a gente lembra do contexto todo, é a luz, é a sala de curso, é a luz, é o filme, é a música, é a brincadeira, é o colega, é o coffee break, é a viagem, é o hotel, é o táxi, é o Uber, não sei o que lá, é a cadeira, tudo isso compõe aquele contexto dentro do qual está aquela informação, tá bom, com o tempo, seja não ficar usando toda hora e nem isso é necessário, com o tempo uma ou outra informação acaba sendo perdida, porém, como a informação está no centro de longo prazo, da memória de longo prazo, basta com que a gente relembre uma única vez, passe por ela assim, rapidamente, uma única vez, que vem tudo à tona, isso é muito legal, e quando eu descobri isso, cara, aí que eu não sabia, eu não fiz faculdade de pedagogia, não fiz nada disso. Ninguém nasce com o manual de instruções, né? Não, ninguém nasce, a torradeira nasce, o liquidificador nasce, a gente não, né? A gente não, mas quando eu percebi com o passar dos anos que essa dinâmica tinha resultado, aí que eu fui procurar entender, aí que eu fui estudar, e aí, obviamente, aí que eu mergulhei, aprofundei, e apliquei, e tenho aplicado desde então, mais fortemente, essa metodologia de ensino, e o resultado, gente, é o seguinte, cara, não tem outro resultado senão o impacto na vida do aluno, aquela informação tão preciosa e tão significativa, e que acaba, e essa palavra importante que eu gosto de usar, ela acaba ressignificando a própria vida do aluno, de tão impactante que é estar aqui e aprender, e aprender para valer mesmo, sabe, para valer mesmo, isso muda, quando eu me referi agora, agora há pouco, que a minha cachaça é isso aqui, cara, a minha cachaça, na verdade, é isso, é o poder de impactar a vida dos outros, perceber o quanto esse contato, essa proximidade que eu tive com o aluno, o aluno teve comigo, o quanto isso interferiu para o destino do aluno, de agora para frente, e não tem jeito, gente, não tem, assim, as histórias que me chegam são histórias, eu quero passar a bola para o Tiago, mas só comentando aí um aspecto principal e que eu já venho estudando isso também há muitos anos, e a questão da presença, e quando a gente fala presença, é o seguinte, você tem um propósito, o propósito é uma coisa de sentimento, vem do coração, aquela coisa que se fria, te acalora, e daí a presença, é a presença com os cinco sentidos, se você estiver olhando o ouvido aberto, mas você está com a mente lá num outro lugar, você não vai conseguir ter nem poder de retenção, nem poder de transmissão, presença, é você sentir essa tomada de pulso, você vê, eu vejo professores, vi muitos, tive alguns, que o modelo de aula era mesmo, aquela coisa de copiar e colar, não precisava do cara, um robozinho, ela ia fazer melhor, porque ele não ia perder nenhum tópico, nós seres humanos, nós temos essa capacidade de perceber, de sentir o outro ser humano, na consultoria, a gente percebe muito isso, quando eu trato de números, de finanças, de planejamento econômico e financeiro, mas muitas vezes, eu sento com um dono, uma dona de laboratório, de clínica, laboratório, que eu digo, não, não vou abrir planilha, não vou falar nada de número, me diga o que está acontecendo, o que está pegando, o que eu posso te ajudar, ontem mesmo, uma cliente nossa, depois de uma conversa de uma hora e meia, mandou uma mensagem no nosso grupo de consultoria, falando assim, olha, vocês estão dando um novo significado na minha vida, e uma pessoa de mais de 30 anos de prótese, que tem uma empresa, e falou, e sabe, era reunião de finanças, e a gente não falou de finanças, a gente falou de momento, de desenhar o novo futuro, e que esse novo futuro começa agora, e que a gente pode ajudar com isso. E aí, Thiago, é a tônica do nosso trabalho, a comunicação, como que você avalia isso, e já falando, essa comunicação clínico-laboratorial, é isso que a gente sofre no dia a dia. clínico-laboratorial, porque até agora a gente tem que falar de didática, vamos lá. Mas a gente teve um bom começo, a gente teve um bom começo, a gente começou falando... Só para eu não perder a deixa aqui, eu assisti hoje um... um... um Rios, não sei se é Rios, sei lá o quê, mas assim, onde tinha um corredor queniano que estava dando uma palestra para uma universidade, não sei se era britânica. O Elliot, Elliot, Kipschod. Isso, ele falou o seguinte, ele está correndo aí agora, e aquilo aí assim, tocou forte na minha cabeça, na minha memória e na minha mente. A palavra-chave também, outra palavra-chave envolvida nesse processo é disciplina. Entendeu? Sequência, frequência. Exato, a disciplina, e o que ele falou é, cara, eu experimento isso aqui todo santo dia. A disciplina é pilar central desse sucesso, dessa comunicação. Exatamente. porque se você não tem disciplina, se você não é disciplinado, não almeja disciplina como um aspecto de personalidade, cara, você é escravo, você é refém, refém do seu humor. Ah, hoje eu posso, hoje eu estou legal, hoje eu não estou, hoje eu não sei o que é lá, hoje eu estou com sono, hoje eu não estou com legal, hoje eu estou com a mulher, esposo, filho, não sei o que é lá, pipi, a casa, aquilo. Cara, você tem que ter disciplina antes de mais nada. Ou seja, em outras palavras, da disciplina lá, que eu entendi nas palavras dele, significa uma coisa, foco. Você tem que ter foco, você tem que estar presente naquilo que você quer. Se você não está presente, esquece. Ok? É melhor você evoluir nesse aspecto. Então, vamos voltar a falar agora da comunicação clínico-laboratorial. Específico, né? Mas acho que a gente teve um bom começo, porque a gente começou a falar sobre aprendizado, né? E quando a gente fala sobre aprendizado, por exemplo, é fácil da gente remeter a faculdade, né? A odontologia que o dentista faz, por exemplo. E eu vejo que essa comunicação clínico-laboratorial, a primeira oportunidade que o dentista, especificamente, falando dele primeiro, né? Que ele tem pra poder estabelecer uma boa comunicação e principalmente entender como um laboratório de prótese funciona, é fazendo como alguns dentistas fazem, que é enquanto está fazendo a faculdade, fazer estágio não só em clínicas, mas também em laboratórios de prótese. Que aí você consegue começar a entender qual que é aquela logística, qual que é aquele fluxo laboratorial. E só pra poder falar sobre isso, por exemplo, né? Tem um laboratório de Porto Alegre, um laboratório Smiley, que pra você ter ideia, olha que doideira, tem uma dentista que fez especialização, mestrado, tá fazendo doutorado dela agora, e tá de estagiária no laboratório de prótese, porque quer entender mais sobre o fluxo laboratorial. E aí, conversando com ela, ela me falou, eu apaixonei tanto com isso aqui, eu gostei tanto de como é que funciona o laboratório, que eu fiquei com vontade de fazer uma especialização agora em implante. Ou seja, essa comunicação já começa o dentista a entender melhor o laboratório se ele tem a oportunidade de estar dentro de um laboratório. Seja um dia, dois dias, uma semana, trabalhando como um estágio de um mês, de seis meses, mas conhecendo de fato o que acontece dentro do laboratório, né? Porque eu vejo que normalmente quando a gente conversa sobre técnico em prótese e dentistas, cria uma separação, né? Que cada, isso aqui vai cuidar do laboratório, esse aqui vai cuidar da parte clínica, e parece que eles não se comunicam direito a menos que seja a favor de um caso específico, né? Quando eu visualizo que os dentistas, eles param um pouco para poder visitar o laboratório, independente de um caso específico, ou quando o laboratório para para poder entender o que acontece depois do trabalho dele, ali, né? Aquela cirurgia, que nem sempre o implante está mal posicionado porque o dentista é ruim de trabalho, tem vezes que está mal posicionado porque faltou osso ali, porque a gente no laboratório, a gente sempre critica muito, né? Aquele modelo que vem de gesso, fala, pô, isso aqui está horrível, isso aqui o cara não sabe moldar, isso aqui o cara não sabe escanear, isso aqui, só que talvez tenha faltado um pouco de vivência daquele técnico em prótese dentro de uma clínica, nem que seja por uma hora depois do trabalho dele ter sido entregue, por exemplo, para poder entender que, por exemplo, fazer um escaneamento introral é mais difícil do que parece, aquela canetinha, aquele bico lá, ele ocupa um espaço e tem uma curva de aprendizado, fazer uma moldagem é ainda mais difícil, ainda tem que ter os materiais corretos, né? E nem sempre aquele dentista teve a facilidade de fazer naquele paciente específico, tem pacientes que são mais fáceis, tem pacientes que são mais difíceis, ou seja, eu visualizo que a gente começou muito bem a conversa, que lá no aprendizado é que a comunicação começa a ser otimizada e não só com ferramentas, né? Sempre quando eu ouço papos sobre comunicação entre dentista e laboratório, o pessoal começa direto com as ferramentas, ó, já tem uma ferramenta desse jeito, ah, eu comunico por tal forma, mas eu vejo que lá no ensino, lá na aprendizagem e principalmente no desejo, na vontade de querer entender o outro lado da moeda, é onde começa essa comunicação de fato, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, daqui a pouco eu passo para vocês falarem sobre essa questão, né? Mas eu vejo que aquele protético que de fato se interessa muito mais pelo paciente do que única e exclusivamente pela própria arte, porque tem vários perfis diferentes, né? Quando você se preocupa só exclusivamente com a sua arte, você quer sempre aquele modelo mais perfeito possível, com o afastamento mais perfeito possível, só que quando você entende a realidade clínica aí do paciente, você entende que também nem sempre é tão possível trazer a melhor qualidade para aquele trabalho do laboratório, né? Então, Hilton, o que você acha sobre essa questão, né? Se realmente a comunicação começa é ali, é na raiz mesmo ou na verdade só falta conversar mais mesmo? Ah, tudo que você falou na minha opinião procede, acho que é verdade tudo isso, é certo tudo isso, isso tudo acontece, tá, pá. Porém, eu vejo o seguinte, cara, se temos problemas, esses problemas são criados pela, foram gerados, né, lá durante a nossa formação, tanto no laboratório quanto no consultório, lá na faculdade de odontologia quanto na escola de prótese, não existe, não existe mesmo disciplina alguma que ensine isso, comunicação, laboratório, consultório, porque simplesmente existe a disciplina dentística, de prótese, de PT, de PPR e tal, policlínica, mas não há um item em todo o conteúdo programático de toda a faculdade de odontologia ou escola de prótese que desrespeita ou que venha abordar, ou que aborde de uma maneira assim mais, mais objetiva, né, comunicação clínica laboratorial, isso, na verdade, joga o clínico e o técnico em prótese aos leões e depois deixa os dois brigando lá no mercado pra ver o que que tá acontecendo, ver o que que vai acontecer, né, e olha, Tiago e Cogut, eu vejo o seguinte, agora mergulhando e falando mais especificamente, a gente pode dividir assim, a comunicação clínica e laboratorial em alguns degraus, bom, na faculdade a gente não aprende essa comunicação clínico-laboratorial, a gente aprende com o tempo e o que que nos é apresentado durante essa nossa formação, a escalinha de cor, a Vita 3, a Vita Clássico, a Luminvacum Clássico, depois as escalas de cor de uma forma geral, aquelas escalas de resina, mas a escala Vita Clássico, aquela lá que foi colocada no mercado pela Vita em 1956, é, assim, eu diria que o idioma franco em toda parte do mundo, todo mundo conhece a escala Vita, tá legal. E geralmente traduz as outras escalas para a clássica, né? Todas as outras escalas, todas as outras escalas são uma tentativa de se aproximar daquela, sem dúvida alguma, de resina, de cerâmica e tal. Só que a partir daí a gente tem alguns problemas, porque olha só, vamos falar só dessa parte inicial, dessa comunicação, que é uma coisa assim, bem simples, bem empírica, bem subjetiva. Cara, quando a gente vai, quando o dentista, né, vai tomar a cor de um, tirar a cor ou tomar a cor do dentro do paciente, ele tem em mãos um dentinho de cerâmica, onde atrás tem uma aço metálica, porém, esse dentinho de cerâmica, ele tem no seu parte mais espessa, tem quatro milímetros de cerâmica, quatro milímetros de cerâmica, veja, cerâmica não é resina. Aí ele manda aquele dentinho, aquela, eu quero a cor A2, aí ele manda o caso dele, e agora, vamos falar do que está em mente, do que está em voga agora, né? Uma coroa metal fria, um laminado, uma faceta, uma coroa anterior ou posterior com minimamente invasivo, lembra aquela história toda, né, preparo minimamente invasivo, não agressivo, e talalá, 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 um milímetro, milímetro e meio, dois milímetros, assim, olha, dois milímetros é incomum, e ele quer que o técnico mande, o laboratório mande para ele, uma cor A2, como o da escala, exato, e se esquecendo que o da escala, ninguém falou isso para ele, assim, apesar de estar ali na mão, ele está de olho, debaixo do nariz, ninguém o abriu o olho, ninguém o advertiu de que, olha, aqui tem quatro milímetros, a gente está trabalhando com dimensões muito menores do que esse aqui, então você vai ter que descobrir, descobrir caminhos ou linguagens que faça com que, ou que, ou que, por meio da qual, você consiga transferir aquilo que você está vendo para o laboratório, mas junto com a carga emocional que aquele dente que aquele caso tem, que é a expectativa não só do dedo, do dentista, mas também do paciente, num ambiente muito hostil, por quê? Porque como é que a gente vai acertar uma cor totalmente cerâmica, baseada num dente totalmente cerâmico, com quatro milímetros de espessura, em um caso onde, na real, tem um milímetro e meio, e detalhe, um milímetro e meio ainda, ou dois milímetros, ainda não é melhor das hipóteses, dois milímetros, ainda para caber o cimento, a infraestrutura e a cerâmica, ou seja, três camadas dentro do termo novo, só que uma camada Olha a complexidade técnica disso, e ainda tendo que aliar isso à comunicação fluida. Pois é, só que ninguém fala isso para o dentista, então eu não sei se ele é, ele é doutrinado, não é doutrinado, a ficha não cai, ele não entende. Ele não é doutrinado, né? Exato, não é doutrinado, ele não entende que essa complexidade, demanda, precisa de maiores estudos, ou seja, ele tem que correr atrás de conhecimento. Esse ponto, Wilton, esse ponto é legal de falar, eu queria puxar um parênteses aqui porque quando a gente leva para uma faculdade, para uma universidade, para um curso, normalmente as coisas são estudadas, parametrizadas e padronizadas, né? Como essa comunicação, ela não acontece desde uma faculdade, por exemplo, igual você falou, o dentista não tem aula disso, o protético não tem aula disso, o que eu vejo é que cada vez mais, cada um escolhe a sua nomenclatura, por exemplo, né? Então a gente vai falar de escambore, tem escambore, pilar de escaneamento, gig de escaneamento, bom, tem um monte de nome diferente, aí quando a gente vai falar de implante, né? Nessa parte, bom, já estou falando de implante, mas aí tem a interface metálica, que é T-base, que é basezinha de titânio, base de metal, aí vamos falar de material, né? Link metálico. Link metálico, é. Aí o dentista, ele vai pedir uma zircônia translúcida, um sistema da mão usa zólio de FX, o da zirconzã usa dispersive, cada um vai dando um nome diferente, e aí o dentista, ele não tem acesso a esses materiais específicos para o laboratório que faz investimento nas frezadoras em house, né? Então, aí cada laboratório, ao invés dele entender qual é a nomenclatura daquela zircônia e não do material do fabricante, ele vai lá e fala com o dentista, olha, vou te vender um zólio de FX anti-layer aqui, mas, pô, pro dentista, daí, né? Eu quero saber se é zircônia translúcida, por exemplo. E aí eu vejo que isso está gerando uma complexidade na comunicação cada vez maior, porque se eu vou no Rio de Janeiro, a nomenclatura de um jeito falam de uma forma diferente, eu vou no Rio Grande do Sul, eles falam de uma outra forma e acham que o que está falando no Rio de Janeiro está errado. Quando eu vou para Minas, fala que o Rio e o Rio Grande do Sul estão errados, que a forma certa de falar é essa. E isso, como não existe um padrão por não ter entrado na parte da universidade, na faculdade mesmo, não ter sido parametrizado e padronizado, isso acaba gerando mais... Tem muito dentro da indústria. Tem muito dentro da indústria que quer impor a sua marca. E acaba virando um problema. Por exemplo, o dentista hoje pede Imex, e não de silicato de lítio. Então, a gente vê isso, esse já é mais um princípio da falta de comunicação, né? Por não ser ensinado no começo, não ser bem padronizado, cada um fala do jeito que quer, do jeito que entende e que o dentista entenda, o que o laboratório entenda e que o paciente seja tudo resolvido, né? Então, sabe o que eu vejo? Eu entendo da seguinte forma. Cara, ainda vou colocar outros elementos aí no seu ponto de vista, no que você falou. E olha, a gente tem materiais de natureza diferentes, todos eles cerâmicos, claro, eu estou me referindo da parte laboratorial, materiais cerâmicos, leucíticos, fio de rusefios espáticos, policristalinos e tal, a gente tem aí o de silicato, o silicato, a gente tem a cerâmica fio de espáticos, a gente tem a zircônia. Cara, todos eles têm índices de, a gente chama de, de maneira assim, bastante simplificada, a luz trafega de maneira diferente, em velocidade diferente, e nesses diferentes materiais, a depender de sua constituição, a depender de sua constituição microestrutural, claro, mas a depender também da espessura, conforme eu falei. E olha, resgatando aqui, daqui a pouco a gente entra ali no lance da prótese sobre implante, de novo. Então a gente tem diferentes materiais com comportamentos diferentes frente à luz. E olha, nós não aprendemos dentista e técnico a entender a luz. A primeira coisa que eu acho que a gente deveria entender ou ser colocado na faculdade é entender a luz, porque a cor, a cor é uma função da luz, a cor é uma constante da luz. Entendeu? Então a primeira coisa é entender a cor. Segundo, entender em que momento do dia, quais são os processos, quais são as ferramentas que a gente pode usar para obter, para a gente otimizar o acerto da tomada de cor. A gente tem que entender, portanto, um pouquinho mais, não só da dinâmica da luz, ou seja, da física, mas da coleta desse dado físico que é a luz pelo dado biológico, que na verdade são os olhos. como os olhos transformam aquele estímulo luminoso em estímulo elétrico e como esse estímulo elétrico monta a imagem e a cor lá no córtex visual, na região posterior e inferior aqui do cérebro. Então, como esse processo se dá, a gente não pode esquecer também que, olha, os cones e bastonetes, que são as células que fazem parte da retina responsável pela coleta desse dado físico que é a luz, eles são diferentes. nós temos muito mais de um do que o outro, a gente tem muito mais bastonetes do que cone. E os cones não são todos iguais, cada um é responsável por uma percepção de uma onda, de um comprimento de onda diferente, ou seja, de uma cor diferente, vermelho, azul e verde, detalhe, só que a gente tem menos cones e muito mais, a gente tem 20 vezes mais bastonetes do que cone, ou seja, nós não fomos feitos para tomar a cor. Isso não é ensinado para a gente. Há um horário legal para a gente colher cor, para a gente tomar a cor quando essas células estão na plenitude de sua atividade ali entre 9 horas e 15 horas da tarde. É bom, portanto, a gente fugir, tomar a cor antes das 9, depois das 3 horas. Não é uma boa ideia. Por quê? Porque essas células não estão, nós não estamos biologicamente preparados para enxergar a cor. Detalhe, porque aí entra um outro detalhe, o ciclo circadiano, que é aquele ciclo hormonal que controla, que coordena o funcionamento de todo esse sistema e a gente não aprende nada disso. E depois disso, cara, como é que a gente vai botar, tabular tudo isso e passar isso de uma forma, primeiro, plausível, tangível ou inteligível. Inteligível, né? Inteligível. e tem outro detalhe também, só para completar. Veja, aliado a tudo isso, poxa, a gente tem lá as descobertas também do Kelvin, do Lord Kelvin. Poxa vida, o material restaurador, aquele material, a luz funciona diferente para diferentes materiais restauradores. Pois é, nós escolhemos cor diferentemente, de forma diferente, conforme o horário do dia. Pois é, só que a luz ambiente interfere diretamente na percepção da cor, porque a luz determina a cor, naquele efeito que a gente chama, naquele processo que a gente chama, naquele fenômeno que nós chamamos de metamerismo, ou seja, para cada cor do ambiente, para cada luz que radia naquele determinado material estético, uma cor é percebida. Quer dizer, esse assunto é muito complexo e nem de longe isso é ensinado no laboratório, nem na escola de próteses, muito menos e também na faculdade de odontologia. Pois bem, esquece isso, vamos lá, deixa a graduação para lá, vamos cair agora, tá bom, vamos falar em nível de especialização. Ah não, mas nós temos agora equipamentos que facilitam essa comunicação. Sim, fotografias equalizadas, balanço de cinza, balanço de preto, branco e cinza, vamos equalizar a fotografia para melhorar a comunicação, vamos aprender a tomar fotografia, vamos calibrar a máquina para fotografia, vamos estudar, portanto, a máquina fotográfica para que ela consiga extrair o melhor, para que o técnico consiga entender esse melhor que foi extraído, entender, portanto, das dimensões da cor, eu me referi especificamente àquelas seis dimensões que são valor, croma e matiz, que é a cor propriamente dita, mas também translúcidez, opalescência e fluorescência, onde que se enxerga, de que forma que isso se manifesta na estrutura dental, ou seja, há hoje, há hoje, conhecimento suficiente para a gente entender um pouco melhor a cor, lembrando o detalhe, nesse aspecto, nessa conversa toda, quando a escala vita foi lançada no mercado em 1956, nós não conhecíamos ainda o estágio de conhecimento naquele momento, não abarcava a principal, o principal componente da cor, ou aquele que leva, aquele que mais leva ao eu, que é o valor, ou seja, a luminosidade que aquela cor libera, a quantidade de preto e branco, entre o preto e branco é a quantidade de luminosidade que aquela cor libera, não tinha, agora a gente tem escalas, por exemplo, a vita 3D, que separou essa dimensão da cor valor das outras, de croma e matiz, entendeu? Isso tornou um pouco mais fácil, além do conhecimento em fotografia, poxa, vamos tirar uma foto com bastante cor, depois a gente tira o preto e branco, tira a cor e coloca para a gente avaliar valor, poxa vida, realmente a gente foi muito longe nessa comunicação, e o técnico também está estudando, ele também está aprendendo, assim como o dentista, e só para completar, gente, essa comunicação toda, como nós falamos, ela é de duas vezes, é técnico, laboratório, clínico, quer dizer, clínico, laboratório, laboratorial, clínico, mas lembre-se, comunicação efetiva, depende disso, né, nessa... Deixa eu só terminar aqui, olha lá, em 2001, no lançamento da Design, eu estava lá, e estava, eu tinha um, naquele momento, Design da Invoclar, naquele momento, tinha um encarte da revista Signature, onde tinha um artigo do Hugo Steger, e ele falou, em determinado momento, e eu nunca mais me esqueci, aquela frase, olha, o processo de seleção de cor é também emocional, eu falei, caramba, não é possível, esse cara fumou um baseado, o que esse cara está falando, né, emocional, pois é, cara, aí agora, estudando um pouco o visagismo do Braulio Paulucci, aí do Calamita, do Koltman, dos colegas aí, do próprio Adriano Scheid, Galito Gurel, Eric Vandura, mas o visagismo descrito no livro lá, do Felipe Hallowell e Braulio Paulucci, ele falou, o colega nosso, tem um capítulo que fala o seguinte, tem uma passagem que fala o seguinte, olha, a tomada de cor é também emocional, falei, cara, ligou, lembrei daquilo que eu li há 20 anos atrás, mas por causa de um dado muito importante, por quê? Porque, olha só, a gente tem aqui, a luz chega, é colhida por cone bastonete, especialmente pelos cones, e transmitida por córtex visual através do nervo watch, só que o nervo óptico passa dentro do sistema límbico, ou seja, do centro límbico, o que é o sistema límbico nosso? É o sistema das emoções, é ali que estão as emoções, ou seja, tudo aquilo que a gente vê, de fato, provoca uma emoção, se eu estou diante de um perigo, eu estou enxergando aqui uma situação iminente, um animal, uma cobra, sei lá, um perigo qualquer, aquilo já me dá um medo, aquilo já me dá pavor, mas se eu vejo uma imagem... Hoje a cromoterapia já é reconhecida, isso, isso, eu vejo... A cromoterapia já é reconhecida como um fator de cura também, de tratamento. É bela, é bonito, me dá uma outra emoção. Se eu estou contemplando uma paisagem, aquilo que eu estou vendo me provoca uma outra emoção. É, é sim, de fato, o processo de seleção de cor é um processo também emocional, mas tem um detalhe, a Hamad, lá em 2003, ele publicou um artigo falando o seguinte, logo depois, olha, não demora muito não, porque 10 segundos, não demora não, no processo de tomada de cor, eu estou aqui, eu peguei aqui um dente, eu estou aqui, desculpa, peraí, eu estou aqui, uma escala de cor, ó, peguei aqui, ó, tem aqui, aliás, eu tomo aqui a escala de cor, cromas copos, ó, aí o dentista está lá, ó, olha aqui, olha lá, vira do lado, olha para o lado, todo para o lado, gente, 10 segundos depois que você estiver olhando, aquele dente, esquece, você vai enxergar o que você bem quiser, você bem entender, porque 10 segundos de fixação, ó, cone e bastonete da retina, dos seus olhos, em cima daquilo que você está enxergando, que é isso aqui, ó, cara, aí o processo de tomada de cor, deixa de ser objetivo, e passa a ser subjetivo, porque agora o componente emocional, ele passa a atuar com mais força, então, 10 segundos, é o limite máximo, 10 segundos, e a pessoa tem que entender que, antes de 10 segundos, você também, entre 10 segundos e outro, para você confirmar, se você tem que olhar e ter na parede, ou alguma coisa próxima, aquelas cores, ou um quadro, com aquelas cores que descansam na retina, onde estão lá os cones bastonetes, são cinza claro, verde claro, e azul claro, são as cores que descansam os cones, então, você tem que fazer isso, ó, fica lá, um, dois, e olhar, porque se você ficar olhando, cara, você vai enxergar o A1, o A2, o A3, aquilo que você estiver procurando, se você estiver enxergando, tomando cor lá, seis horas da tarde, sete horas da noite, depois que a pessoa saiu do trabalho, esquece, por quê? Porque a noite, quem que está funcionando? Em sua plenitude, o bastonete, só que o bastonete, enxerga o quê? Branco, preto, e tons intermediários de cinza, então, à noite, ou antes das nove horas, e depois das dezesseis horas, muito provavelmente, o risco de a gente escolher uma cor acinzentada é muito grande, por quê? Porque biologicamente, histologicamente, nós estamos preparados para enxergar o quê? Vultos, isso é o, aquele ambiente do pôr do sol, onde a gente enxerga mais o contorno, ou seja, e o contorno, no caso, seria o preto, cinza e tal, mas não a cor, porque para a cor funcionar, para a gente escolher a cor, o cone bastonete deve estar assim, eles devem estar, os cones devem estar inundados de luz, ou seja, para a gente escolher a cor, por isso que entre nove e três horas, o ambiente deve ter luminosidade total, porque só assim os cones funcionam bem, cone funciona bem, a gente só tem a chance de acertar a cor em luminosidade plena, aí eles funcionam bem, depois disso, quem vai funcionar? Ou antes disso, depois disso, bastonete, qual é a chance da gente escolher uma cor cinza, errar na cor, escolher uma cor cinza? Muito grande, porque biologicamente a gente está preparado para escolher aquela cor cinza, entenderam? Olha quanta coisa, Hilton? É verdade, mas até agora falando de processo, biológico de tomada de cor, podemos falar também... só essa comunicação, essa comunicação, olha só que fantástico, você deu uma aula, imagina, eu me colocando aqui no lugar do protético, do dono do laboratório, imagine tantos aspectos que ele tem que fazer, e para ter a mínima profundidade nesses temas, que você já discorreu agora, mais um, já trouxe muita novidade, para mim, eu fiquei aqui de boca aberta, aqui escutando essa aula, mas além disso, ele tem que se preocupar com várias outras questões no que tange à comunicação clínico-laboratorial, e aí trazendo um pouquinho para o meu lado, Milton, na parte de análise econômica e financeira, você sabe que nós temos uma estatística aqui, agora chegando a quase 100 consultorias também, já o mesmo número de podcasts, e a maioria em laboratório de prótese aí, em todo o Brasil, nós temos um problema de comunicação muito sério, não sei se você sabia, Hilton, mas na estatística interna da K2GOL, que a gente precisa atualizar, que eu não tive tempo de atualizar ainda, mas 40% de todos os trabalhos que chegam no laboratório ficam parados, ficam numa área de stand-by, numa área de estacionamento, como chamam alguns laboratórios, por falta de informação, desde informação de cor, que você agora fez uma exposição, uma aula fantástica, informação de substrato, informação de implante, no caso de trabalho sobre implante, e daí fica paradinho lá, e daí não tem um critério, não tem um processo, daí começa aquela coisa, manda WhatsApp, antigamente ligava, hoje não, hoje manda WhatsApp, o doutor agora está atendendo, tal, aí esquece a caixinha lá, daí quando chega a informação, o trabalho era para amanhã cedo, então o protético tem que, alguém do laboratório vai ter que virar à noite trabalhando. E isso também é um problema de comunicação, e é um problema muito sério, porque tudo que você falou, remete ao seguinte, para o protético, para o profissional, tanto o dentista quanto o protético, ele tem que, para ter a mínima profundidade, ele tem que investir muito em educação e equipamentos, e daí quando você tem lá aquele montante, educação e equipamentos, toda aquela bagagem, e de repente você vê que metade do teu fluxo de produção, que poderia estar gerando recursos para o teu negócio, está parado por uma falha de processo, uma falha de comunicação, e daí, na consultoria, como que a gente trata isso, Hilton? Primeiro, colocando uma coisa simples, que é quais são as informações obrigatórias, por exemplo, informação de cor, nome e sobrenome do paciente, isso é obrigatório, no caso de implante, quais são as informações cada dono de laboratório, isso já fica como dica para quem tem laboratório e está nos ouvindo agora, de estabelecer, mandar para o dentista, entrou um cliente novo, ou mesmo os antigos, dizer assim, olha doutor, se vier todas as informações preenchidas, de acordo com o que pede aqui na ordem de serviço, isso daí vai ajudar muito o nosso prazo de produção, o nosso tempo de produção, as informações mínimas necessárias para produzir um elemento, quem que se beneficia com isso? Todos, a clínica vai atender mais rápido, o laboratório vai produzir mais rápido, e o paciente vai sair mais satisfeito, porque você teve mais informações de produção. Então, são pequenos detalhes na comunicação que quando você tem presença, quando você sente aquilo, como você falou, passa pelo sistema límbico, e você vê, mas tem que ter um jeito de resolver isso daí. E essa é a área que o Tiago melhor domina. Só um detalhe, Hilton, a tua voz está saindo perfeita, a gente não perdeu nada de conteúdo de áudio, mas a tua imagem, eu não sei, que eu estou vendo aqui o Tiago bem, e a tua imagem está meio que travando, mas a tua voz está saindo perfeita. Mas enquanto você checa, eu queria passar para o Tiago, que ele cuida dessa parte de processo, e é impressionante a economia de tempo, de recurso, de dinheiro, e de gargal de comunicação que nós temos clínico-laboratorial pelo simples fato de ter um termo de parceria acordado entre as partes, né Tiago? É, o que não é medido não pode ser melhorado. Está sem áudio, Tiago. Tá, agora vem. O que não é medido não pode ser melhorado, né? Então, normalmente as pessoas não calculam o tempo que elas perdem no telefone ligando para a dentista para poder perguntar a cor, para poder perguntar o substrato quando é sobre dente, para perguntar qual que é o implante, qual que... Isso é impressionante. Quando a gente começa a calcular essa diferença, vamos dizer, por exemplo, vou colocar aqui um número que eu sempre falo de outras coisas, mas se você perder só dois minutos em cinco casos por dia, em 52 semanas que tem no ano, você perde 43 horas por ano só cuidando de ligação. e eu acho muito difícil que em dois minutos você resolva esse problema com o dentista e que você só faça isso cinco vezes no dia, né? Então, pensa que para cada dois minutos e cinco trabalhos que você faz no dia, você está perdendo uma semana no ano de trabalho ou de estudo ou de férias ou do que você quiser fazer, né? A gente sempre fala que o nosso propósito na K2Go é mais tempo para sermos humanos. Então, a gente pensa exatamente nessa questão do tempo. E parece uma coisa boba. Parece que não mandar o sobrenome do paciente é uma coisa boba. mas quantos Marias, quantos Joãos tem dentro de um laboratório de prótese que entram 90 trabalhos por dia ou mesmo aquele laboratório menor que entra uma, duas, três caixinhas no dia vai ter duas Marias do mesmo dentista um dia vai ter dois Joãos, né? E geralmente ainda pior é quando chega aquele papelzinho falando o Tiago sabe. Eu não sei nem o nome do paciente eu não sei o que é o trabalho mas o Tiago sabe, né? E aí aquele, por exemplo o ceramista, o cadista ele tem tanta coisa na cabeça que ele ainda tem que decorar o que tem que ser feito naquele trabalho específico daquele dentista específico e se dá problema depois a culpa é sempre do técnico, né? Então, essa é uma parte da comunicação que é muito importante. A gente começou lá no comecinho, né? Que é na parte de educação de um entender o outro como é que funciona mas, por exemplo o dentista ele não consegue mandar para uma radiologia para o paciente fazer uma radiografia uma tomografia sem preencher aquele formulário gigantesco com todas as informações necessárias, né? E ele sempre manda mas para o laboratório ele coloca só lá João o Tiago sabe acabou Me liga aí Me liga Me liga A gente que receberam o trabalho me liga Pô, né? Exatamente Isso, Hilton é um problema cultural o laboratório de próteses ele vem de uma cultura em que ele aceitava tudo que o dentista pedia e dava num jeitinho famoso jeitinho brasileiro, né? E cara, isso não funciona mais Ponto Hoje isso não funciona mais Primeiro não dá para o laboratório sonegar tanto imposto igual sonegava antes Então hoje ele tem que conseguir render mais de qualquer forma para ter tanto lucro quanto tinha antes Segundo Hoje as coisas estão mais padronizadas Hoje tem escaneamento introral Hoje tem uma moldagem com materiais melhores Hoje quando chega o trabalho para o laboratório o laboratório está equiparado com o dentista em conhecimento O dentista conhece muito sobre a parte clínica o laboratório conhece muito sobre a parte laboratorial e eles precisam se comunicar para poder resolver o caso da melhor forma possível para o paciente E aí quando a gente fala por exemplo que colocar informação de nome, sobrenome cor, substrato implante e o que tem que ser executado naquele trabalho é uma obrigação do dentista para o laboratório não somos só nós que estamos falando, né? No próprio código de ética da odontologia tem falando que o dentista ele tem que assinar a ordem de serviço enviada para o dentista E aí para os dentistas que estão nos ouvindo, né? Eu queria que ele parasse e pensasse se você assinaria um papel em branco escrito me liga isso por exemplo já responde muita pergunta, né? Se você está assinando uma coisa colocando o seu nome naquilo ali o mínimo que você tem que fazer é passar o máximo de informação possível para aquele cliente ou para aquele fornecedor, né? Então quando o dentista manda um trabalho para o laboratório de prótese uma forma de facilitar para o seu paciente não é por causa do processo do laboratório não é por causa do processo do dentista é por causa do paciente que é aquele cara que está financiando todo esse ecossistema da odontologia que é o cara que vai sentar naquela cadeira que pode chegar porque a cor está errada porque não foi mandada pelo dentista e o laboratório tem que dar um jeitinho porque o paciente estava chegando e o dentista não pode remarcar esses problemas de comunicação podem ser resolvidos com uma coisa simples que é a ordem de serviço ter os itens obrigatórios e aqui na Q2Go a gente fala de duas coisas você pode usar uma ordem de serviço digital que tem os itens obrigatórios a serem preenchidos e aquele dentista não consegue finalizar o pedido sem o que é obrigatório ou uma sugestão que a gente deu para alguns clientes que eles implementaram e que deu tão certo que eles até tiraram de funcionamento é colocar um desconto de 1%, 2% 3% para aquele dentista que preencher todas as informações obrigatórias mandou a ordem de serviço com a informação obrigatória ganhou desconto mandou faltando um doutor só na próxima agora não adianta eu preencher que você vai ganhar desconto não só é importante dizer que deixou de usar porque começou a receber muito trabalho é, deixou de usar por isso que funcionou funcionou resolveu para o laboratório e o que é mais legal é que o feedback que a gente tem desses clientes que implementaram isso eles fizeram como uma promoção de 1 a 2 meses e depois que eles tiraram essa promoção o resultado foi tão bom para o próprio dentista que eles continuaram mandando com todas as informações ou seja é um problema cultural a gente precisa aculturar as pessoas então primeiro pode começar isso lá no começo igual a gente falou no treinamento na parte técnica ou no curso na faculdade ali do dentista ou simplesmente preencher no mínimo que é obrigatório são duas formas da gente começar a resolver isso concorda, Hilton? concordo plenamente e olha só o Kogut não é que não sei se eu estou na rede certa aqui da internet é que na sala de curso tem duas redes mas eu não chequei infelizmente antes não mas é porque eu estava parado mesmo aí eu estava aqui que nem uma estátua assim sabe o pensador só eu estava que nem a estátua do Rodin só o pensador não, tudo bem eu só estava devagando aqui ouvindo vocês ouvindo vocês dois falarem aí gente só me veio uma coisa à cabeça quando quando a gente aborda quando a gente coloca na mesa esse aspecto cultural aí dessa comunicação cara, o mercado seleciona o mercado o mercado tira o mercado filtra o mercado vai peneirar com o tempo só que é uma peneira é um filtro que funciona a médio longo prazo por quê? porque aquele dentista que demora demora muito que não passa informação que não e do outro lado técnico que demora demais que não passa informação lembra comunicação em duas vias mas quando essa via acontece de um lado não acontece do outro ou quando é ruim dos dois lados cara, o mercado seleciona tanto lá quanto cá quanto lá no laboratório quanto aqui no consultório como? ah, isso vai essa falta de comunicação essa demora essa falta de sintonia na comunicação só pode resultar numa coisa ou seja demora baixa qualidade ou a não obtenção da qualidade desejada pelo paciente no tempo não esperado pelo paciente tudo isso representa o que? a não complexão a não complexão do das expectativas do paciente o que resulta em última análise esse é o ponto na filtragem na filtragem do mercado pelo mercado daqueles daqueles profissionais isso é a pura verdade mercado seleciona a grosso modo e com o tempo o que vai acontecer o que que acontece não, na verdade a migração dada esses dada essa experiência não tão positiva a migração dos pacientes e laboratórios para aqueles que conseguem ter esses canais de comunicação essa via de comunicação e por falar nisso o Ricardinho Tanaka o grande dentista técnico em prótese nosso amigo ele falou uma coisa de experiência cara o dentista e o técnico a gente não vende a gente não vende a gente não vende trabalho a gente não vende tempo não, não a gente vende experiência e ele falou uma coisa assim que putz gravei vou ficar pra mim vou usar na minha aula também logo se a gente vende experiência pra resolver aquilo no menor tempo possível da melhor maneira possível alcançando o mais alto nível de expectativa junto ao paciente essa experiência portanto que a gente vende ela tem que ser a melhor experiência ou a melhor experiência possível aí a gente vai conseguir é conseguir sobreviver nesse oceano de dentista que tem aí agora agora se essa experiência para o paciente que nós estamos vendendo se a gente não entrega uma experiência bacana legal é claro que o mercado portanto vai agir com uma pesada e vai selecionar e vai filtrar e tanto o laboratório quanto o consultório ah o laboratório não foi atento não fez legal deu retrabalho deu ajuste demais e voltou e foi e voltou e tal o mercado seleciona ele vai procurar um outro o cliente vai procurar um outro onde ele consiga um canal de comunicação melhor enfim gente e olha eu estou acompanhando a prótese há 40 anos esse ano eu fiz 40 anos de prótese de laboratório de prótese e odontologia 30 anos esse ano eu fiz 32 anos de formado olha eu vou falar uma coisa o mercado é implacável o mercado é implacável e o mercado é responsável por boa parte do que a gente ouve e vê aí por exemplo uma pesquisa que eu vi do CRO que a odontologia é uma das os dentistas a odontologia é uma das profissões cujos profissionais que a compõem tem uma das mais uma das mais baixas autoestima por causa disso cara a gente não aprendeu a gente não estudou a gente não correu atrás a comunicação é ruim a gente não entrega o mercado na forma de concorrência tá ali ó pegando o calcanhar de todo mundo e a pessoa não se liga de que ela tem que apresentar o algo mais pra que o filtro não funcione ou funcione a favor dela não contra ela entendeu e tem pode falar em Hilton eu não sobre sobre o que você está comentando aí sabe um fenômeno que eu observo aí com tanto com o protético quanto com o dentista que aquele que você falou assim o mercado tem mão pesada ele seleciona daí o cara fica muito preocupado porque não tem movimento e nos procura muitas vezes aí pra tentar alternativas e aquele que tem que tem um bom movimento que ele é muito muito procurado normalmente são os mais estressados ele está tendo sucesso mas está tendo estresse por quê? porque o nível de pressão em cima dele é muito grande e justamente por conta de uma comunicação que nem sempre é tão é tão fluida e aí tem uma coisa Hilton que a gente percebeu até eu sempre acho que eu já falei em mais de um podcast que em algum momento a gente vai ter que fazer um recall aí das primeiras consultorias agora chegando próximo do número 100 por quê? porque é uma diferença entre a comunicação e o código de linguagem a comunicação é aquilo que você fala o código de linguagem é aquilo que o teu ouvinte entende do que você está falando e aí a gente pratica hoje muito principalmente nas aulas que eu durante a entrega da consultoria eu pego todos os números da clínica do laboratório transformo isso num plano de negócio e daí eu vou apresentando e eu transformei isso em aulas modulares sobre gestão lucrativa ainda vou estão me envelopando para transformar no curso mas isso é entregue durante a consultoria para os gestores do negócio e aí eu aprendi a usar uma técnica que é o PEP não sei se você conhece que é o pare e pergunte então assim eu falo um conceito você entendeu esse conceito aqui por que é importante saber a tua margem de contribuição o ponto de equilíbrio do teu negócio a importância de ter um plano uma meta orçamentar em cima dos cursos fixos ah entendi então beleza então agora é tua vez agora você vai me explicar e aí tirando às vezes assim o detalhe que tem pessoas que tem dificuldade de se expressar mas daí você captura se ele entendeu ou não mas tem gente que não entendeu nada então você tem que voltar e falar olha nós estamos falando do teu negócio da tua vida da tua saúde financeira para você ter ideia Hilton hoje não sei se está aqui nos ouvindo mas hoje eu numa entrega aqui de consultoria de um laboratório grande um laboratório que recebe mais de 100 trabalhos por dia e quando nós começamos na parte financeira estava dando um furo de caça na ordem de 30 40 mil reais por mês e agora está dando 17% na última linha quer dizer saiu assim em pouco mais de dois meses ali acompanhando mas a gestora desse laboratório que é a esposa do dono que está lá na bancada ela ela aprendeu tão bem e começou a praticar e daí ela a primeira coisa que a gente fez lá foi cortar aquelas clínicas que exigiam que o laboratório parcelasse em 10 vezes tinha clínica que chegava a mandar uma proposta assim ó mandava 20 mil por mês e mandou uma proposta aí para essa nossa cliente dizendo o seguinte olha eu vou depositar milão todo mês aí se faltar eu te pago em dezembro se sobrar você me devolve só que quando a gente fez o apanhado aí dessa clínica estava mandando 20 mil por mês pô então assim o laboratório tem que pagar a mão de obra tem que pagar os insumos tem que pagar uma estrutura pesada de investimento para conseguir atender um cliente desse e dizer não vou me financiar no laboratório até eu vou eu estou montando um artigo sobre isso sobre essa alavancagem e assim como a clínica muitas vezes avisada tem que fazer lá bancar o seu paciente um tratamento de 20 mil tem que parcelar em 20 vezes e tem que pagar tudo antes mas a clínica nunca tem uma despesa de insumos tão pesada como é no caso do laboratório também de mão de obra então e tudo isso se refere a comunicação e como que você explica isso então a gente procura trazer isso a realidade para que aqueles que se comunicam bem aqueles que são muito demandados que tenham mais tempo para ser humano para que não tenham tanto nível de estresse e aqueles que não tem demanda que se comunique melhor com seu parceiro de negócio porque afinal de contas não adianta eu querer pensar se eu tenho um laboratório pensar só no meu negócio se eu não pensar na clínica que eu atendo ou no dentista que eu atendo eu quebro e se os dois não pensarem no paciente aí vem a mão pesada do mercado e seleciona concorda Hilton? plenamente cara plenamente eu olha por muito tempo e agora fazendo uma retrospectiva da minha vida por muito tempo eu também fui desse jeito ou seja naquele eu tive essa visão bastante amadora de gestão gestão financeira do negócio como se a empresa fosse a o caixa da empresa fosse a continuidade do meu bolso o que é uma visão assim extremamente equivocada das finanças da empresa das finanças pessoais e muito pior ainda da empresa ou seja eu ganhei entrou pronto é meu tá no meu bolso e pronto acabou e vou tocando e eu fui aprendendo assim dando cabeçada pra lá e pra cá e dando monta de faca e aprendendo com a dor eu vejo o seguinte o nosso bolso não é uma continuidade no caixa da empresa e a gente na verdade não passa mesmo o dono não passa de um funcionário daquela empresa se assim ele o quiser e se assim ele for maduro ou suficiente pra entender essa relação então aqui as vezes a pessoa não é e tal ou então é jovem demais é imatura demais pra entender uma pessoa saiu de uma condição material financeira muito ruim e agora começou a ganhar dinheiro então a pessoa não consegue entender o quão profundo é o quão largo é esse horizonte e passa a entender porque eu estou ganhando dinheiro nossa agora eu estou bem isso aqui é meu e pronto acabou e não é a empresa é uma coisa sua bolsa é outra coisa sua vida pessoal é uma coisa a vida do laboratório é outra da empresa é outra clínica ou laboratório e eu errei assim por muitos anos e é claro eu estou negando o que era possível hoje em dia como o Thiagão falou aí é quase que impossível hoje a gente a gente sonegar porque todo mundo está pedindo os clientes todos estão pedindo nota fiscal bem como o paciente está pedindo lá na ponta o seu recebo sua nota fiscal aquela situação não é mais possível aquela vigente até há poucos anos atrás não é mais possível por quê? porque o Leão está cercando o Estado está cercando e a gente está tendo que se regularizar e formalizar num nível sem precedentes num nível que a gente nunca viu isso antes na vida logo se a gente não ficar atento e não abrir os olhos para essa questão financeira administrativa cara a gente entra num pântano onde depois é muito difícil sair onde a gente está ali flertando com a quebra com a falha o que é o teu propósito exatamente Hilton exatamente esse ponto Hilton olha só isso daí é tão relevante que todos eu adoro odontologia minha mulher dentista eu nossa apesar que eu sou da parte de gestão mas a gente está respirando odontologia 24 horas por dia e me dá um dó de ver assim gente tão boa tão talentosa um problema financeiro seja por falta de comunicação de processo e pessoas certas pessoas corretas um abraço para o Giovanni ele entrou aqui agora fechei ontem a consultoria com a K2Go eu era assim e o Giovanni também me inspirou a falar o seguinte Hilton você sabe que essa safra mais nova mais jovem nós temos alguns hoje dentro da consultoria eu posso citar o Giovanni que entrou agora um menino novo eu fiquei impressionado com a estrutura que ele no braço já conseguiu já conseguiu montar em Santa Catarina tem a Stephanie que estava uma menina de 24 anos que fazia lá suas PPR lá atrás a parte de horto também atrás da casa do pai e ela nos procurou eu falei vai ser uma mentoria a gente só vai direcionar de repente a menina bateu na mesa e falou não eu quero a consultoria e hoje ela está empregando já está indo para 5, 6 funcionários e com uma empresa bem sólida bem estruturada com plano de marketing com plano econômico com plano de processo fluxograma estampado na parede ganhando dinheiro nada melhor do que começar certo não que se você tem lá um laboratório já muito tradicional como nós temos contei o caso aí de outra cliente nossa de Santa Catarina de dar um ressignificado porque não adianta a gente pensa o seguinte gente não o que me faz feliz é me envolver nesse planejamento junto com o dentista entregar um trabalho ver aquilo na boca do paciente isso me realiza mas a hora que as contas batem na porta e a água bate na bunda você não consegue se concentrar você não consegue fazer uma aula com uma unha encravada com uma dor de dente com uma cólica de rim nem com dinheiro nem com devendo prestação de impressora seja do que for lá e não consegue pagar o que está acontecendo comigo é como eu digo se você eu se eu comprar um terreno e quiser fazer uma casa eu não sou doido de eu querer comprar o cimento o tijolo e eu levantar a casa eu não tenho a mínima competência para isso se eu quiser fazer um um dente bem bonito bem estratificado mimetizado com profundidade uma faceta que seja eu vou procurar o Wilton eu vou procurar alguém que tem essa capacidade eu não sou doido de sentar na bancada e fazer uma coisa que eu não fui preparado então não é questão de vergonha mas em gestão cada um na sua tem o arquiteto tem o construtor aqui nós temos o dentista nós temos o técnico de saúde bocal nós temos o protético nós temos a a construtoria que pode ajudar de alguma forma e hoje eu fico muito feliz Wilton já indo aqui para encerramento depois passando para você dar umas mensagens também mas eu tenho que falar isso para você para o Thiago a jornada do herói leia esse livro Wilton do Joseph Campbell que ele fala sobre os doze hoje esse cara ele é utilizado como referência para fazer filme o Marvel todos os filmes de ação se baseiam os roteiristas se baseiam nisso porque é quando você sai do lugar comum e você sabe Wilton você me conheceu naquela época quando a gente programava viagem para a Alemanha fazia várias coisas juntos lá na indústria você sai de uma zona de conforto aí você se aventura e daí você primeiro vem o desespero depois vem a caverna escura daí você acha uma espada fincada na pedra e quando você vê que você tem o poder de pegar você vai ter que usar aquela espada dá vontade de desistir é que nem começar uma corrida uma maratona dá vontade você falou do Eliud Kipchoge dá vontade de desistir dá vontade de parar às vezes você pensa pô idiota por que você está nesse caminho e isso aconteceu eu lembro do primeiro podcast que eu gravei junto com o Tiago tomando cerveja lá em Vila Velha no Espírito Santo a gente não sabia nem como fazer para começar a gente começou umas três vezes eu lembro que a primeira chamada do podcast Tiago agora comemorando o nosso centésimo eu não sei se você lembra que eu falei não Cogut você tem você imposta a voz faz a chamada daí eu oi turminha o Tiago caiu na gargalhada ele foi porra cara isso aí não é programa da Xuxa é um podcast para odontologia foi o Tiago e a Michelle nossa eles choravam de dar risada eu falei então vou fazer olá daí começou ficou um chavão que está até hoje e nessa jornada do herói agora dizendo para você que eu estou muito melhor do que na indústria muito melhor do que descritivo da indústria eu estou hoje minha vida mudou e é impressionante Hilton voltando naquele teu papo inicial lá na tua conversa muito bem colocada sobre o sistema límbico sobre as emoções é impressionante às vezes você está numa zona de conforto você pensa que está bem e não está um dos dias mais tétricos da minha vida eu estava em Estocolmo e eu falei o que eu vou fazer da minha vida eu não estou feliz fazendo o que eu faço e hoje está tão gostoso envolvido por quê? claro ganha dinheiro está crescendo a empresa está se projetando mas principalmente você receber 11 horas da noite o feedback de uma pessoa que tem 30 anos de laboratório já empregou mais de 30 pessoas hoje está lá com 17 funcionários e depois de uma reunião de uma hora e meia onde eu não falei nada de número mandar uma mensagem no nosso grupo dizendo que descobriu um novo significado para a vida e para os projetos você pensa meu Deus você vai dormir assim você vai flutuando você acorda bem nem sei como é que está a conta no banco tem a nossa equipe lá que cuida disso não estou preocupado se a cliente pagou 10 20 ou milão você dá significado para a vida de alguém eu imagino o protético quando ele faz o dente o paciente chora na frente do dentista o dentista de ver que fez deu um novo significado cara sei lá pode ser que eu seja meio piegas mas velho você esse trabalho que eu faço eu faria de graça eu só não posso porque a gente tem conta para pagar e também não dá para trabalhar com as contas chegando e você não tendo dinheiro então vamos lá vamos fazer um pouquinho de gestão vamos melhorar a comunicação né Tiago passar uma palavra final e depois encerrando com o nosso super Hilton Riquieri é exatamente isso primeiro pegar puxar um que o Hilton falou antes que é a parte da disciplina disciplina é extremamente importante todo mundo tem que entender sobre essa questão da disciplina se você tem disciplina comunicação e mantém o padrão sempre você sempre vai ter trabalho sempre vai ter cliente sempre vai funcionar o que você está fazendo a prova disso é o podcast o podcast começou aí com o Kogut sem saber como é que ele ia começar a falar a gente não sabia como é que ia gravar como é que ia postar como é que ia editar nada do tipo hoje a gente está no episódio 100 17 países nos ouvindo mais de 9 mil plays então isso é frequência isso é ter disciplina né e agora uma outra coisa que eu queria falar antes de passar para o Hilton e sendo bem breve mesmo é que como diria o Chacrinha quem não se comunica se estrumbica então cara tem empresário que construiu o próprio jato e foi viajar pelo espaço tem um cara que está com o plano de ir para a Marte e você está aí preocupado pensando que não consegue se comunicar com o seu dentista que não consegue que ele te envia as informações obrigatórias ou que não consegue que tudo que você precisa rode como precisa você consegue uma coisa é fato você consegue só que às vezes você tem que fazer a jornada do herói sair da sua zona de conforto entender que nem sempre só sentar na bancada e fazer dente bonito é o que a sua empresa precisa então se comunique com o seu dentista se comunique com a sua equipe e se você tiver com dificuldades se comunique com a K2Go Hilton gente é isso aí agora momentos finais do nosso evento aqui desse centésimo episódio gente a palavra central é comunicação bom eu vejo o seguinte que nós estamos aí na era da comunicação era do do fluxo rápido da informação cara a gente não pode ficar pra trás se você não não souber a comunicação é um rio que tá passando aqui do lado da gente do lado você tem que pular nele senão você fica pra trás tá parado e a água a água tá passando a informação tá fluindo e você aqui nesse mundo do fluxo rápido da informação aí o fluxo digital fluxo virtual e tal tudo aquilo que envolve portanto esse mundo do fluxo rápido da informação a gente tem que se mover a gente tem que sair do lugar e se colocar como um elemento ativo nessa nesse contexto e não só ficar esperando a que os outros venham até nós como culturalmente somos treinados rapidinho aqui a respeito a respeito do que o Kogut falou veja aqui a gente é treinado aqui no Brasil o técnico em prótese o dentista é treinado de uma forma bastante técnica a gente não é acostumado a lidar com o dinheiro aí depois disso a gente sabe aprende que o consultório é uma empresa e o laboratório também Estados Unidos Canadá América do Norte na cultura numa cultura onde o onde o mérito prevalece não lá criança acredito eu estive lá em 2018 lá em 2019 lá vendo escola para criança pô no conteúdo programado da escola estava lá gestão financeira da vida coisa do tipo alguma coisa ou seja desde criança desde seu desde terra idade a criança aprende ou começa a ter contato com a responsabilidade que é conduzir a sua vida financeira e isso acompanha a pessoa lá naquele naqueles países condiciona o futuro dessa pessoa naqueles países e aqui a mesma coisa aquilo que a gente aprende quando criança condiciona o que a gente vai ser no futuro e as nossas ações no futuro ou seja a gente não aprende então a gente vai aprender depois lá quando estiver levando levando pancada da vida e correndo riscos agora pra que que a gente vai correr risco nos colocarmos a nós mesmos a nós próprios e a nossa família quando for o caso sob risco justamente porque a gente não pulou naquele riozinho que está passando do lado aqui chamado comunicação sabe comunicação em todos os aspectos não só comunicação técnica clínico laboratorial com dentista com colega com gestor com outra pessoa com outro técnico com parceiro com companheiro com o colega de trabalho com o patrão com o empregado com não sei lá o que mas essa comunicação deve existir em todos os níveis em todos os âmbitos e a gente tem que se colocar como eu falei como elemento ativo nesse universo não mais uma vez o mercado seleciona quantas vezes aqui o Cogut nesses 30 e 88 33 anos de laboratório eu contratei funcionário pela pela excelência do trabalho ou pela perspectiva de um trabalho de um trabalho legal e não demiti justamente porque a pessoa não sabia se expressar ou não queria ou tinha muita dificuldade de se expressar pela atitude né contrata pela habilidade e competência e demite pela atitude é só que a pessoa que não tem comunicação num ambiente como o tio que não sabe se comunicar num ambiente coletivo numa comunidade ela vai ficar pra trás e ela não só vai ficar pra trás como ela vai puxar pra trás quem tá ao lado dela então é por isso que mais uma vez o mercado seleciona com mão pesada gente só pra concluir eu quero agradecer muito o convite pra esse episódio tão significativo tão importante na vida de vocês dois e olha me sinto muito honrado por fazer parte dessa história da K2Go e desejo a vocês toda sorte do mundo e que vocês sejam assim poderosamente abençoados pela mão divina que continue a dar de vocês aquilo que o universo lhes proporcionou de melhor pra que vocês consigam passar a frente toda essa energia que vocês que vocês liberam que vocês exalam e dá pra ver isso claramente no gosto que vocês têm pelo que vocês fazem então muito obrigado mais uma vez e quero desejar a vocês mais sorte ainda e que venha o docentésimo episódio aí quem sabe lá no docentésimo eu já me coloco à disposição aqui tá ok? você já é de casa já tá marcado já é de casa vai ser um prazer e quem sabe vai ser lá da Turquia que a gente grava isso quem sabe quem sabe quem sabe tá ali em inglês ou espanhol o céu é o limite exatamente e Deus tá aqui tá dentro de nós então a gente vai fazer acontecer Hilton gratidão você cara um cara assim que nossa não tem nem o que comentar muito obrigado por ter participado desse episódio de conosco enciclopédia humana muito obrigado Hilton muito obrigado a todos vocês e quem não se comunica se estrumbica então tira um print posta no stories marca o arroba comunidade e mostra pro mundo que você tá aprendendo aí um abraço pessoal muito obrigado valeu gente um abraço gratidão um abraço tchau tchau